A CIDADE NO BRASIL 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 Maria! A Dua-nã é a ficha aqui! Meu nome! Por favor, você não vai ficar aqui. Por favor. Por favor. Por favor, por favor. Por favor. Por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Você está mesmo com você? Não tem nada. Inna, Inna! Naam, Abdel Lai! Viva! Inna Maria, seu nome aqui. Você já está lendo aqui de novo, eu já estou comendo. Tuve, Inna. Tuve, Inna? Tuve, Inna, você já está me aqui. Deixa, deixa, deixa. Maria... Deixa, deixa... Inna, está aqui Inna? Você tem que fazer isso? Beleza, 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 beleza. Beleza! Maria! Vamos lá! 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 Vamos lá aqui! Vamos lá aqui! Vamos lá? Vamos lá! Vamos lá como me despede-es! Vamos lá. Não, não, não! Não, não! Não, não! Isso é o que eu estou fazendo! Não, não! Abertura Abertura Eu vou te dar uma grande grande pergunta Maria, você pode deixar floresta em uma cidade que você sobe? Eu mesmo tempo ela. Não sistemos Maria, você quer ir pra um filho espeluz. Eu não sou. Não sou. Não sou, você quer ir. . 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 Dando, por que você não? Eu vou aqui, mano. Vamos lá, mano. Tchau, tchau. 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 ... ... ... ... A gente tem que ver o que é isso, mas a gente tem que ver o que é isso, mas a gente tem que ver o que é isso. E aí Assalamualaikum Ah Bacuá palani Ah Ok Yo Astagafrula Ah... A CIDADE NOVA 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 Para você, não é? É sim. Sim. Você conhece o que você fez? Então, você não precisa de uma pessoa? Eu sou uma senhora. Devemos fazer uma pesquisa, mas há mais uma pessoa que está fazendo isso. Quem tem que chegar a fazer isso? Você tem que fazer isso. Você não sabe como se não me derrubar. Eu vou te dizer que você pode ter feito isso. Eu não sei. Não sei mais nada. Não sei mais nada. Porque eu estou com você agora. Você mora com a casa? Não sei se não. Não sei se não. Não sei se não. Mas você não pode ter que ser. Você vai ter que ir. Ele vai te dar para você. Eu não sei se você. Ah, eu não sei se você. Eu não sei se você. Okay. Professor, que não éaro para você? Conf Duck Alla, cold. Minha. Boa ponto. Então ele vania sue? Segura que sai o seu trabalho será que não... Terceiro que sai. Conf Não, Não se fosse 1, 1 Tak, está com você dela beleza.. Não, é que vocês ficaram com ela. Não, não, não. Diga-se, por isso, você está aqui na minha casa. Você não conseguiu. Mas não. Você está aqui? Como você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Eu estou aqui aqui. Você está aqui. Você está aqui em casa. A CIDADE NOVA 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 Você tem que falar de nós. Você é sério? 120. Você está... Você não tem que falar de nós. Vamos lá. Uga ela é uma abertura. Ah, o que vai? Enquanto o que? Néia o abertura, você sabe que tem um praia que seja olheirada por lá. Agora depois você faz um praia. Eu não tenho nada. Você sabe que o mamá tem um milhão. Não o somente falando. Você não sabe que ele quer um praia. Adelai, tu é uma mulher? Eu não sei. Deus te abençoe. 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 Apenas as minhas. Eu serei que seja um pouco mais é muito bom. Você acredita que você não se tornou no meu. Então você promete o nosso filho? Sim, eu tenho certeza a certeza. Se não me derrubar aí, não entendi. Se não me derrubar aqui, não me interessa. Quando você estava a vários autênticos. Porque ela me deu de uma mulher. Beleza, Deus. Você tem esse interesse nesse caso. Que você quer dizer que é uma mulher. A MADAMALLA Se você quiser me perguntar a uma pessoa que me interessa. Você quer dizer que ela é uma pessoa que não 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 é uma pessoa. Bem, me desculpe. Eu me desculpe. Obrigado. Deus te abençoe. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Bem. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Eu estou me ouvindo. Isso. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo. Você está me ouvindo? Você quer isso ou não? Pense a felicidade. A CIDADE NO BRASIL 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 Akinabu é um bom trabalho com uma criança para fazer isso. O que você quer? Você quer que você tenha aprendido a fazer isso? Sim. Pois é. Você não quer que você tenha aprendido a fazer isso. Por quê? Você quer que você tenha feito isso. Oi, você quer que você tenha feito isso? Você não tem que me fazer isso? Você não tem que fazer isso? Você não tem que fazer isso, pai. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Não, 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 não. Não, não.